Dessa vez, então, a gente espera que ela cumpra isso presa, porque ela estava com alvará de soltura em relação a essa situação do mês de agosto, quando ela foi flagrada com aquela super maconha, né, Skank, também dentro de um carro na BR-060 em Anápolis. Naquele momento ela justificou, falando que não sabia que havia emprestado o carro para um cliente, que ela defende, né, pessoas que traficam, mas como você falou, o problema não é defender traficante, não é defender criminoso, é se tornar um criminoso. Agora, dessa vez, mais uma vez, ela conduzindo um carro, né, dirigindo, só que ela já estava sendo monitorada, o pessoal já estava de olho nela, tanto aqui em Goiás, como a Justiça, as Forças de Segurança de Minas Gerais. Eu vou conversar agora com o Tenente Wellington, do Comando de Operações de Divisa. Muito boa noite, obrigada pela presença do senhor aqui. E foi através disso, então, a polícia aqui em Goiás, ela foi acionada, o pessoal já estava de olho nessa advogada aí de 37 anos? Boa noite, Mônica, Silvie e a todos que acompanham o Cidade Alerta Goiás. Nas primeiras horas de hoje, o Comando de Operações de Divisa, as Polícias Militárias do Estado de Goiás, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, o Ministério Público de Uberaba, Minas Gerais, deflagrou uma operação com o objetivo de inibir, coibir o tráfico de entorpecentes na região sudoeste do estado, que faz divisa de Goiás com o Mato Grosso do Sul. E nas primeiras horas dessa operação, as equipes do Comando de Operações de Divisa, na região sudoeste, realizaram a abordagem dessa advogada nesse veículo. E ela estava juntamente com a sua mãe, a genitora, vindo do Paraguai. E isso é o que configura, então, esse tráfico internacional. A droga vinha para a Goiânia? Exatamente. Ela adquiriu essa droga lá no Paraguai e ia distribuir essa droga em Goiânia. Então, caracteriza o crime de tráfico internacional de drogas. Praticamente 50 quilos, né? Qual seria o valor avaliado dessa droga? Estimado em 50 mil reais. Ela estava trazendo 49 tabletes, estimado em 50 quilos de maconha. Vale ressaltar que essa advogada, como foi dito anteriormente, já no mês de agosto foi presa pela Polícia Rodoviária Federal, BR-060, chegando em Anápolis. E, dessa vez, foi presa novamente pelo Comando de Operações de Divisa na região sudoeste do estado. Dessa vez não colou essa história de transportar? Estava dirigindo carro de cliente? Não sabia que tinha droga, né? A história, a cobertura dela, não convenceu os policiais do Comando de Operações de Divisa. Essa advogada já era alvo de investigação por parte do Ministério Público do estado de Minas Gerais, que compartilhou as informações com o Comando de Operações de Divisa e que resultou na prisão dessa advogada. Vale ressaltar que ela tem um escritório de advocacia na cidade de Caldas Novas, também é professora e atuava defendendo criminosos e organizações de facções criminosas, defendendo, fazendo suas defesas, seus trabalhos advocatícios e também traficando junto com essas organizações criminosas. Situação gravíssima, né, Silvia? A gente vê ali que não tinha nem espaço mais dentro do carro, literalmente recheado de droga. A gente já tem uma nota da OAB. A OAB diz que ainda não foi comunicada oficialmente dessa situação, mas por se tratar de um crime gravíssimo, né, pretende já abrir um procedimento interno, seja para as punições cabíveis para essa advogada ou, se for o caso também, para defendê-la. Mas aí, esse é o posicionamento, então, por enquanto da OAB. Obrigada, Mônica. Obrigada, Tenente. Na verdade, o problema não é defender a facção, porque hoje em dia todo mundo está ligado a uma facção criminosa, seja lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que tem ramificação no país inteiro. O problema é você traficar junto com eles, como disse aqui o Tenente Wellington. Obrigada pela participação.